Quando descobrimos nossa vocação autêntica, encontramos forças para superar todos os desafios. Amor que constrói bons pastores. Diariamente a família dos devotos nos ajuda a celebrarmos bem, a fazer com que cada devoto possa ter uma profunda experiência de fé aqui no Santuário. A família dos devotos é a responsável pela obra evangelizadora do Santuário Nacional, juntamente com os missionários redentoristas. E quem ajuda ao Santuário está ajudando diretamente as vocações sacerdotais. Porque o amor doado que cada um dos devotos que fazem parte da nossa família doa, permite que possamos anunciar dia após dia o Evangelho. Todos os dias anunciamos a copiosa redenção, porque os devotos de Nossa Senhora nos ajudam. Também somam forças conosco na propagação do amor e devoção à Mãe Aparecida. Nossa Senhora nos ensina, como família, a não só pedir bons pastores, mas também nos ajuda para que a nossa missão seja fecunda. E assim, possamos cuidar com amor de tudo aquilo que o Senhor nos confiou. Em nossas orações, peçamos, Maria, ensinai-nos a pedir bons pastores. A Casa da Mãe é celeiro de vocações, porque a sua doação é um gesto de amor poderoso, que permite que muitas vocações nasçam a partir da obra evangelizadora de Aparecida. É amor que constrói devoção. É amor que constrói acolhimento. É amor que constrói esperança. É amor que constrói cuidado. É amor que constrói vocação. Seu sim para a família dos devotos se transforma em um ato de amor que alegra o coração materno de Nossa Senhora, a Mãe das Vocações, e faz com que a Palavra de Deus faça morada em muitos corações. Aceite esse chamado, faça parte da família dos devotos. Experimente essa bênção em sua vida. Demonstre que seu gesto de amor também constrói. No próximo episódio, saiba como o Santuário Nacional, com a colaboração fundamental da família dos devotos, constrói famílias. E aí Tchau.